Considere falsa, mandou considerar falsa a afirmação. Se hoje estudo, então amanhã não trabalho. Nesse caso é necessariamente verdade que... Galera, ele mandou considerar falsa, né? Você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, quando ele considera que é falsa, usar a negação, tá? Que você mata. E a outra é usar a tabuada lógica mesmo. Essa daqui já mata com a negação. Então, vamos lá. Primeiro você usa a negação. Se não der, tu vai pra tabuada lógica, tá? A negação do C, então, galera, é o mané. Pra negar o C, então, a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega, né? Você mantém a da frente e nega a de trás. Mas o mais importante é que quando você nega o C, então, ele sai da jogada dentro do E. E aí você usa o mané. Então, como é que fica a negação disso? Hoje, estudo e amanhã. Aqui tá o quê? Não trabalho. Vai ficar, se eu negar, vai ficar amanhã trabalho. Essa é a negação. Hoje, estudo e amanhã trabalho. Qual que tem isso? Mané? Hoje, estudo e amanhã trabalho. Tem a letra C, marca o V da vitória. Matou.